Nesse vídeo, nós vamos dar sequência ao estudo dos cistos odontogênicos inflamatórios, estudando o cisto colateral inflamatório, que é subdividido em cistos paradental e cistos da bifurcação vestibular, bucal, mucosa. Contudo, antes de adentrarmos no tema desse vídeo, desse podcast em áudio e em vídeo, nós vamos esclarecer, eu irei esclarecer alguns conceitos que estão sendo passados no YouTube de uma maneira não acurada. Qual seja de que o cisto inflamatório seria um tipo de cisto e o cisto de desenvolvimento seria um outro tipo de cisto. Não, todo cisto odontogênico é considerado um cisto de desenvolvimento embrionário tendo origem no epitélio da odontogênese, durante a odontogênese, a partir da proliferação desses restos. Contudo, faça uma distinção referentemente a esses cistos odontogênicos originados no desenvolvimento, segundo a sua etiologia, que no caso dos cistos odontogênicos inflamatórios, tem uma etiologia conhecida com base na indução da proliferação desses restos epiteliais do desenvolvimento dentário a partir do processo inflamatório, enquanto que nos cistos considerados desenvolvimentais, ou seja, são cistos que também têm origem no desenvolvimento, mas que apresentam uma etiologia que é desconhecida. Isto posto, e se você se interessou pelo tema desse podcast, o podcast em vídeo, eu sugiro que você continue ou assistindo ou escutando. De maneira que essa é mais uma produção da ABS Radio, o programa que ajuda você a melhor se preparar para concursos públicos, especialmente em odontologia e no conteúdo da patologia oral e de disciplinas correlatas. E eu sou o doutor Antônio Schultz, cirurgião dentista, farmacêutico, com mestrado e doutorado em patologia oral, respectivamente pelas faculdades da Universidade Federal do Rio de Janeiro, faculdade de odontologia e faculdade de odontologia de Bauru, da unidade USP Bauru. Também frequentei algumas aulas de engenharia biomédica na Horschulian Haut, em Kürten, na Alemanha. Assim, nesse contexto, os cistos colaterais inflamatórios, a exemplo do cisto radicular, tem origem a partir da proliferação dos restos epiteliais de maracês, originados durante a odontogênese, durante a formação da raiz radicular, a partir da bainha epitelial, bainha epitelial de Herschwig, mediante a proliferação desses restos epiteliais decorrentes da sua indução pelo processo inflamatório. A diferença básica entre esses tipos de cistos paradental e da bifurcação é o dente acometido. No caso do cisto paradental, o dente acometido é o terceiro molar, um terceiro molar parcialmente impactado. E no caso do cisto da bifurcação, são os primeiros e segundos molares. Então, essencialmente, é essa a diferença entre o cisto paradental e o cisto da bifurcação, que já foram reportados com similares nomenclaturas. O cisto da bifurcação já foi publicado como cisto paradental, como cisto paradental, como cisto da bifurcação e vice-versa. Assim, embora existam relatos por Frague, desde 1930 da existência desse cisto, e tenha sido, esse cisto tenha sido denominado de paradental por Craig, em 1976. Somente em 1992, ele foi introduzido na classificação de cistos e tumores da Organização Mundial da Saúde. Comparativamente aos demais cistos odontogênicos, ele apresenta uma baixa incidência, algo em torno de 1 a 5%. É um cisto que se relaciona, que guarda uma relação com o terceiro molar, em que uma bolsa periodontal é formada em decorrência da parcial impactção desse terceiro molar, cuja bolsa periodontal é ocluída por um processo inflamatório, uma pericoronarite, que determina a origem, a formação desse cisto a partir da proliferação de restos epiteliais do epitélio reduzido do esmalte ou, então, de restos epiteliais de malacês. Acredita-se que a proliferação, a indução da proliferação desses restos epiteliais odontogênicos guarda uma relação com projeções do esmalte, tais como pérolas de esmalte, presentes na região da bifurcação, que favorece tanto a impactação quanto o acúmulo de alimentos nessa região, resultando na produção, no acúmulo de placa dental, induzindo a esse processo inflamatório, a essa pericoronarite, que, como já mencionada, obstrui a formação dessa bolsa periodontal e induz a proliferação desses restos epiteliais. Relativamente à presença e identificação de sinais e sintomas, eles são variáveis, desde assintomáticos, sendo descobertos esses cistos por um exame radiográfico de rotina, até a presença de sinais e sintomas de leves a moderados, como desconforto, tumefação, discreta dor e até mesmo supuração a partir do ligamento periodontal. Ou, mais raramente, parestesia e alteração na sensibilidade. Isto morfologicamente, isto patologicamente, microscópicamente, essa lesão, essencialmente, ela não difere dos outros cistos radiculares, como, por exemplo, outros cistos inflamatórios, como, por exemplo, o cisto radicular, sendo constituído por uma cavidade revestida por um tecido epitelial estratificado escamoso não queratinizado, que em determinadas regiões pode adquirir a conformação arcadiana, ou seja, a formação de arcos decorrente do seccionamento transversal de projeções epiteliais em direção à cápsula de tecido conjuntivo, que, usualmente, é fibrosa, contendo focos do processo inflamatório crônico, característico do processo inflamatório crônico, tais como os linfócitos e plasmócitos. Essencialmente, o tratamento do cisto paradental consiste, basicamente, na sua remoção cirúrgica e nucleação conjuntamente com a extração do terceiro molar parcialmente impactado. Contudo, em casos menos frequentes, quando acomete o primeiro molar, realiza-se a enucleação, somente a enucleação desse cisto paradental associado a uma terapia tal como a terapia endodôntica, o tracionamento objetivando a preservação desse importante elemento dentário relativamente à oclusão do paciente. Contudo, quando o cisto paradental acomete o primeiro molar parcialmente impactado e, mais raramente, menos frequentemente, o segundo molar parcialmente impactado, ele adquire a conotação de uma entidade distinta denominada de cisto bucal da bifurcação ou cisto da bifurcação bucal, que já foi descrito tanto como um cisto paradental quanto como um cisto bucal mandibular inferior infectado. De maneira que, esse cisto, a exemplo do cisto paradental, apresenta uma origem a partir da proliferação de restos do epitélio odontogênico, do epitélio reduzido do esmalte ou, então, de restos epiteliais de malacês, cuja etiologia inflamatória é conhecida. Contudo, questiona-se se essa etiologia inflamatória teria origem em uma bolsa periodontal ou, então, em uma pericoronarite. Também, um outro dado que ajuda a classificar esse cisto como sendo uma entidade distinta é o fato de que acredita-se que ele possa ter uma resolução espontânea porquanto ele não tem sido identificado em adultos. Acomete preferencialmente crianças e adolescentes na idade de até 15 anos. De maneira que, essas são as duas características que o distinguem do cisto paradental. A localização e o acometimento quase que exclusivo em crianças e adolescentes em idade de até 15 anos. Porquanto, relativamente às outras características clínicas e radiográficas, em tudo se assemelha ao cisto paradental. Ou seja, pode ser completamente assintomático sendo descoberto quando da pesquisa de um primeiro ou segundo molares parcialmente impactados ou impactados por meio de uma radiografia ou então de uma tomografia computadorizada. Em outros casos, o paciente pode se apresentar com leve desconforto e tumefação nessa região de primeiro e segundo molares permanentes que pode ser bilateral. Nesse contexto, as mais frequentes lesões que têm sido reportadas relativamente ao diagnóstico diferencial com esse cisto da bifurcação bucal têm sido o cisto radicular lateral, o cisto periodontal, o cisto dentígio de erupção, o granuloma e o zinofílico, dentre outras lesões. Isto posto, o cisto da bifurcação bucal se apresenta radiograficamente como uma lesão cística não específica, ou seja, uma área radiolúcida envolta parcialmente ou totalmente por um halo radiopaco. Microscopicamente, também essa lesão em sua histopatologia, em sua histomorfologia, não apresenta características específicas. Ou seja, é uma cavidade cística revestida por uma cápsula de tecido conjuntivo apresentando grau variado de inflamação recoberta por um tecido epitelial estratificado escamoso não queratinizado. Relativamente ao tratamento desse cisto da bifurcação bucal, em tudo ele se assemelha ao tratamento do cisto paradental, exceto pela tentativa que se faz da preservação do primeiro molar permanente em função da sua importância relativamente à oclusão. Ou seja, promove-se a remoção cirúrgica da lesão por meio da enucleação e associado fácil tratamento endodôntico ou então traciona-se esse dente no direcionamento da sua posição na arcada dentária. Finalmente, espero que esse podcast em áudio, podcast em vídeo possa ter ajudado você a se preparar para responder possíveis questionamentos relativos a esse cisto colateral inflamatório subdividido em cisto paradental e cisto da bifurcação bucal em função da idade do paciente acometido e também da localização relativa ao dente parcialmente impactado ou impactado acometido por essa lesão cística odontogênica inflamatória. Obrigado. Obrigado.